Quer saber as novidades e o que está a dar em Hollywood? Então vamos lá! Estamos a viver um inverno histórico na América. Quem tomou um banho nas águas geladas do lago Michigan? E o que faz um ator quando ganha o Oscar para melhor ator? Ou para melhor atriz? Perdobeçou, mas foi como se nada fosse. Terá sido isto que aconteceu com Madonna? Fique connosco para saber mais destas histórias. Olá, esta é a passadeira vermelha na voz da América em português. Eu sou Mayra de Laça-Aleque. Pensa que o single de Robin Thicke, Blurred Lines, é uma má cópia da canção de Martin Gay, Got To Give It Up? Bom, os herdeiros de Gay assim pensam. Robin Thicke, T.I. e Pharrell Williams vão agora enfrentar uma batalha judicial. Pharrell Williams testemunha esta semana. A rainha do pop teve uma queda monumental no espetáculo ao vivo nos prémios britânicos. Um clássico mau funcionamento da sua indumentária enquanto cantava Living For Love. A estrela pop de 56 anos levantou-se rápido e terminou de cantar, algo que também fala de tropezar-se e levantar-se. Após o incidente, ela tweetou, nada pode deter-me e foi realmente o amor que me levantou. Eddie Redmayne acaba de conquistar o Oscar para melhor ator em Theory of Everything e pronto o quê? Talvez à conquista de um Oscar para melhor atriz. Isso mesmo. No próximo filme, Eddie vai desempenhar o papel do primeiro homem a fazer uma operação de mudança de sexo nos anos 30. The Danish Girls tem 2016 como data de estreia e conta também com uma turma. Em Chicago as temperaturas estão abaixo dos zero graus, mas Lady Gaga mergulhou nas águas geladas do Lago Michigan, juntamente com milhares de outros para angariar fundos para as Olimpíadas Especiais. Envergando um jersey de Vince Vaughn do Chicago Blackhawks, Lady Gaga foi vista a mergulhar no jelly do Lago Michigan. E Will Smith aparece triunfante na bilheteira com o seu novo filme Focus nº 1 no fim de semana, apesar das críticas não terem sido muito boas. Não há espaço para a heart em este jogo. Ele vai te matar. Como você vai? Uau! Há dois tipos de pessoas nesse mundo. Hámeres... ... e a mails. Você decide qual você quer ser. Obrigada, foi a passadeira vermelha na voz da América em português. Veja agora os vídeos que estão no top. Eu sou Mayra de Laça Alegre. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.